Por que o povo vota em quem rouba, mas faz? Quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Perguntou Pilatos ao povo. Por que a multidão escolheu Barrabás? A resposta pode nos ajudar a entender por que muitos votam em políticos que roubam, mas fazem, mesmo sabendo que continuarão sendo roubados por eles. Primeiro vamos entender, quem era Barrabás? Barrabás era um prisioneiro de Pôncio Pilatos, governador romano sobre a Judéia na época de Jesus. Por que ele estava preso? Segundo relatos históricos, Barrabás havia sido preso por roubo, assassinato, fazer parte de grupos armados e, como dizem alguns historiadores, liderar um motim contra o governo romano. Era um preso conhecido, um líder de rebeldes. A multidão torcia por ele por causa do sentimento popular contra Roma, talvez porque consideravam seus métodos violentos e fora da lei mais eficazes na resistência aos romanos. Por isso, Barrabás também era útil aos religiosos corruptos da época. Enfim, ele era um ladrão, assassino, criminoso, agitador e aproveitador. Mas mesmo assim, alguns o consideravam um herói, não um vilão. Quando Jesus foi preso, Pilatos tinha uma batata quente nas mãos. A popularidade de Jesus estava crescendo e muitos judeus achavam que ele seria o novo rei de Israel, que os libertaria de Roma. Os líderes judeus, por outro lado, viam em Jesus uma ameaça à religião judaica. Astutamente, Pilatos se valeu de um costume de soltar um preso durante a Páscoa como um gesto político para agradar o povo. Por este costume, o povo, mesmo sabendo dos crimes do presidiário, decidia perdoá-lo e aceitá-lo de volta à sociedade. Olhavam para alguma característica boa do criminoso, tipo, ele roubou, matou, mas foi por uma boa causa. Assim, o povo fazia vistas grossas aos crimes do bandido, porque tinha algum interesse na sua soltura. Então, sob pressão dos religiosos, Pilatos deu ao povo a escolha. Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Os religiosos incitaram o povo, o povo escolheu Barrabás e Jesus foi crucificado. Qualquer semelhança com o que acontece ainda hoje, especialmente em época de eleições, não é mera coincidência. Facilmente manipuladas, iludidas pela política do pão e circo, as pessoas parecem sofrer de amnésia coletiva quando precisam escolher um próximo governante. Esquecem ou ignoram o passado do candidato, se ele roubou, se corrompeu, se vendeu, se envolveu em esquemas, enriqueceu ilicitamente e olham apenas para a imagem de boa pessoa que sua equipe de marketing projeta. Mancomunados com o candidato, os canais de notícias exaltam o herói e demonizam o candidato adversário ou atual governante. O povo cai na narrativa de que a culpa de todos os seus sofrimentos é do governante atual. Uma ânsia por mudança é alimentada por alguém que vá milagrosamente resolver todos os problemas da população. Daí entra o candidato Barrabás, com um discurso atraente, falando a linguagem do povo, tudo o que as pessoas querem ouvir. E o povo pensa, vamos dar uma chance para isso aí. Até aí tudo bem, renovação na política não é apenas bom, mas necessário. Mas trazer de volta um político que já provou ser corrupto em mandatos anteriores é renovação? Votar em político que aparentemente fez algo pelo povo, mas roubou aos montes por outro lado, vai melhorar a vida da população? Então, eleger alguém que vai precisar que o povo continue pobre para se reeleger em quatro anos, porque faz da pobreza um palanque político, vai mudar a situação do povo? Todos nós sabemos no que isso vai dar. Mas, curiosamente, é aí que a multidão se comporta novamente como na época de Jesus. Tudo bem, ele pode até ter roubado, mas ajudou os pobres. Ou seja, o povo continua escolhendo Barrabás. Se você quer sua cidade, estado, país diferente, você tem que aprender a escolher seus governantes. Aqueles que roubam não fazem nada por você, só por eles mesmos. Quando fazem alguma coisa é para roubarem mais. Aqueles que compram votos, fazem conchavos nos bastidores, oferecem favores em troca de apoio, têm histórico de corrupção, não merecem sua confiança. Políticos que sofrem por fazer o certo, são criticados pela mídia por não compactuarem com a corrupção, precisam ser compreendidos, apoiados e dados novas oportunidades. Se você escolher Barrabás, continuará sendo roubado por ele. Ainda que Barrabás lhe beneficie hoje, amanhã, a corrupção dele vai tirar muito mais de você e da sua família, dos seus vizinhos, da cidade e do país. Se escolher Barrabás, mesmo depois de assistir este vídeo, só me resta fazer uma coisa. que é uma coisa. O que é isso?